O cabelo é cheio de estilo, mas o estilo de vida que ele escolheu aos 13 anos de idade não é nada legal. Este adolescente foi apreendido traficando drogas na Ilha do Príncipe, em Vitória, e pela terceira vez. Com ele, quase 600 reais em dinheiro, arrecadados em menos de duas horas de trabalho ilícito, além de cocaína. Mesmo com a situação totalmente desfavorável, ele nega. E mais, diz que a polícia armou pra ele. O dinheiro é meu, mas só que a droga não é minha não. Eles acharam em um canto, eu estava em 10 metros, falaram que era meu. O policial militar que atendeu a ocorrência disse que as coisas não foram bem assim. Infelizmente, ocorre muito isso. Ele, por ser menor, ele consegue, infelizmente, peitar a polícia. 600 reais ali, digo, vamos colocar aí, duas horas, no máximo. 600 reais, porque a todo momento é usuário que vai comprar, dar o dinheiro. Ele conta que este não é o primeiro jovem de 13 anos que ele apreende por tráfego de drogas. E que esta situação ainda o surpreende. Apesar de a gente estar acostumado, isso é corriqueiro no nosso trabalho, mas chama muita atenção. É uma pessoa que pode estar fazendo um curso, fazendo um ensino médio, um curso preparatório para alguma coisa, um curso técnico. Está traficando por sensação de poder, sensação de poder e dinheiro fácil, infelizmente. A mãe do menor foi até o DPJ de Vitória. Ela não quis gravar a entrevista, mas disse que o filho dela não é traficante. A mãe do menor foi até o DPJ de Vitória.